E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês meu filho? Bom pessoal, eu tava aqui em casa, né, escutando umas músicas aqui, como normalmente que eu faço no meu dia a dia E do nada, né, tô ali, escutando a minha música ali, escuta a música, né, da Anitta E essa música, é aquele tipo de música que você não sabe cantar, mano E você chora, acha que tá cantando certo, só porque essa é tua última palavra Sabe, você tenta, chora, ah, cantei, né, véi? Tô malucosa, tô olhando, graça Passa, olha só o vacilo, o nome da música O nome da música é Bang Porque, tipo, eu não sei se você sabe, mas o nome da música é voltado para o som Que um tiro faz Tá ligado, né? E mano, tipo, se você tiver a oportunidade de tomar... Ah, não, tomar, tomar tiro em passado, mano Se você tiver a oportunidade de ouvir o som que um tiro faz Eu garanto pra você que Bang não vai fazer Mas gostei da música da Anitta Na boa, gostei, música é boa, é interessante O problema é que eu não sei cantar Aí do nada, resolvi procurar a letra no Google E a primeira frase da música é Vem na maldade Pai do céu Se uma mina olha pra mim e diz Paisão Vem na maldade Vou chegar na agressão, mano, tá ligado? As cotoveladinhas assim no cantinho da boca, tá ligado? Mano, aquelas que pegam bem assim, mano Aquelas cotoveladinhas da hora, tá ligado? Porque maldade aqui nas quebradas, mano, é só no futebol, tá ligado? O cara vai na maldade só quando ele quer te machucar, mano Aí uma mina vira pra mim e diz que vem pra mim ir na maldade, mano Vou chegar pisando no tornozelo, mano Mas sem dó, tá ligado, tiozão? Além de ir na maldade Quem é que a gente vai na vontade? Para é que tá pedindo pra apanhar, mano? Ou então pra morrer, tiozão? Qual é, doido? Aí vem com uma dainha Ai, Maria da Penha Maria da Penha Maria da Penha Maria da Penha Olha só, Maria da Penha Tá querendo soco Vamos dar soco, mano E eu sou homem lá de negar soco a alguém, mano Quer soco, vai levar, mano É igual aquelas minas que gostam de apanhar na cama, tá ligado? Eu tenho um amigo aí Que não é o Felipe Alves Que gosta de bater, mano, tá ligado? Só que ele nunca pegou uma mina que gostasse de apanhar, mano Mas ele diz que quando pegar uma mina que gosta de apanhar, né? Tiozão Ele vai derrubar mesmo, tá ligado? Desmaiar a mina mesmo, mano Tá pedindo, ué Tá certo, né? Cê sabe como é que nós é, né, tiozão? Nós é perigoso, mano O cara nunca pegou uma mina que gosta de apanhar, mano E já dá puta com aquele papinho Tá mais forte? Isso é uma ofensa pra gente, mano Você falar esse tipo de coisa Dá pra entender que o cara é fraco, mano, tá ligado? E disse mais que se eu fiz isso, mano Ia querer mostrar a força dele, mano Diz que vai atirar logo é o revólver, mano, tá ligado? Pensa só Cê tá lendo Tem intimidade, ó Dá mais forte? Não precisa entrar em choque, não, mano Só não pedir pra dar mais forte, mano Que embaçado, mano Porque, tipo, o homem não tem uma barrinha de força Onde calcula mais uma mina sem a força, tá ligado? Igual no videogame Tipo, não tem soco pra... Soco moderado, soco pra transa Soco é soco, mano Não tem novela, não Agora só gostaria de agradecer aí As pessoas que me ajudaram na divulgação do vídeo anterior Vitória Lorenzo Andressa Silva Ana Luisa Ana Cristina Lima Michel João Pedro Otinel Silva Santos Tales Dias Tales Tair Conheceria como João Elisete Lorenzo Chayene Andrade Isaias Martins Carlos Eduardo É isso aí, pessoal Foi isso aí Espero que você tenha gostado Desculpe aí Algum palavrão Alguma cena pornográfica Porque não teve jeito É só uma forma aí de Deixar um pouco mais engraçado Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Vê seu joinha Compartilha aí no Facebook Com seus amigos aí Que estarão ajudando muito A divulgação Espero que você tenha gostado Não esqueça de seu joinha aí Se inscreva no canal Até a próxima Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau